Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Giz aqui do canal Maravilha de Baby e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pintar o Dino Baby para menino, já que na aula passada eu ensinei vocês pintarem a Dinossauro Baby para menina, então eu peço que vocês continuem comigo até o final do vídeo. Vamos lá? Bom, vamos então iniciar fazendo o gramado. Como sempre o fundo é o primeiro, é a base da pintura, por isso começamos sempre por aqui. Eu estou usando as tintas na cor Marfim, essa é a cor que eu gosto muito de usar para fundo, porque essa cor ela suaviza os tons. Respondendo até uma pergunta de uma moça que fez, uma seguidora, ela queria saber se eu uso o clareador e reforçando aqui nesse vídeo, eu não uso clareador antes, tá? Agora com o amarelo canário, por cima do Marfim, eu passo só um pouco porque eu quis mudar um pouquinho a tonalidade, eu quis colocar o chão, assim, um fundo um pouco mais amarelado e agora sim, com o verde pinheiro, eu vou destacar e dar profundidade fazendo algumas sombras. Então, respondendo a pergunta dela, me desculpa, eu não lembro o nome agora, eu agora estou mostrando aqui a cor da tinta, mas é o verde pinheiro. O pincel da Tigre, 815 nº 6. Eu realmente não uso o clareador, nenhum tipo de diluente aqui, somente a tinta mesmo, porém a tinta mais diluída, uma tinta bem boa para trabalhar, perfeita, ela fica no ponto. Aí eu vou espalhando um pouquinho, como sempre eu falo, sempre colocando na ponta do pincel, toda vez que a gente vai sombrear da profundidade no nosso desenho, tem que ser pouca tinta e bem espalhada para ficar uma pintura bem suave. Vamos continuando aqui com o marfim. Eu vou fazer toda a parte de baixo, tá? Sempre, aqui é a que dá sombra, a que tá por baixo. Aqui eu estou usando o pincel ainda número 6. Aqui é muito fácil, tá, pessoal? É só mesmo preencher. Acredito que está dando para vocês visualizarem melhor esse risco do dinossauro baby. Como eu disse, né, na aula passada, eu ensinei aí o passo a passo como pintar para menina e hoje nós estamos fazendo aí a pintura para menino. Eu continuo preenchendo, tá? Toda essa parte aí eu tinha esquecido de riscar, mas eu completei aí com a própria tinta na cor marfim. Vamos sombrear com o siena natural, com o pincel menor. Só um lado do pincel, eu aproximo assim da tinta e aplico no desenho. E já vou esfumando. Nesse momento eu já faço esse movimento de esfumar, circular. Vou destacando alguns pontos, porque não é todo o desenho que vai ter essa profundidade. Bem próximo do risco aí na divisória mesmo. Nesse primeiro momento eu sempre vou aplicando mais quantidade de tinta. Só que o detalhe é, nesse momento eu já limpo o excesso, sem lavar o pincel, e já espalho. Eu aproveitei aqui, eu troquei o pincel por aquele que eu já estava preenchendo com marfim. Como ele já estava sujo, eu usei o mesmo para suavizar esse siena natural que eu coloquei por cima. Então eu só passo para tirar mesmo aquelas divisórias da pintura. Vou ainda destacar uma parte que ficou sem, né? Da profundidade aqui, destacando a boca. Ótimo, só um pouquinho. E também aproveitar e fazer a parte do rabo, onde que eu, da continuidade ali na barriga, eu não tinha feito com o marfim e o siena natural, que eu vou ainda destacar a profundidade. Eu poderia até mesmo preencher maior quantidade, fazer tudo já, mas eu não quis fazer dessa forma, porque eu reparei que estava secando muito rápido e fica bem difícil depois de misturar os tons e suavizar. Agora eu estou só retocando mesmo o marfim. Essas partes que, no momento que eu vou colocar o siena, ele acaba tirando toda aquela cor onde estava mais claro. Então, como estava um pouco escuro, eu clareei novamente. E aí, eu fiz isso aí em toda a parte que tem marfim. Toda essa parte onde eu vejo que tem necessidade de colocar, eu volto, pego um pouquinho mais de tinta e aplico novamente. E fica bem bonito, é visível a diferença que faz. Ali, eu ultrapassei um pouquinho a linha com o contorno, né? Então, agora eu volto com o marfim e retiro, porque ainda está úmido. Faltou um pouquinho de siena aqui na boca, ao redor. Coloquei e agora eu vou espalhar. Continuando com o marfim, vou preencher toda essa parte. Pode passar por cima do nariz, porque nós vamos ainda sombrear, fazer o contorno e destacar. Então, não há problema. Eu posso aí preencher com um pincel maior, para adiantar bem o meu trabalho. Porque, já falando aqui para vocês, esse desenho, ele é diferente do que nós fizemos na aula passada. Porque esse já tem um contorno. Então, aqui eu capricho bastante no preenchimento, tá? Vocês fazem a mesma coisa. Vai preenchendo aí com o marfim. Todas essas partes que tiver dificuldade para colocar com o pincel grande, igual eu estou usando. Pode trocar de pincel, fazer com o menor. Nesse momento aí, eu já troquei. Então, isso é importante para ficar bem certinho. E o contorno faz com que a nossa pintura demore mais, porque exige mais técnica. Mas é super tranquilo, com tranquilidade mesmo, as mãos bem suave. Você vai ver que sai um contorno perfeito. Aí, eu vou preenchendo e deixando. Agora, eu estou deixando o local onde a gente vai aplicar a outra tinta das manchinhas, né? Aí, eu ainda vou... Parei um pouquinho com o marfim e estou escurecendo com o siena natural ainda. Troquei novamente o pincel e finalizo aí com o marfim novamente. Eu deixo os pincéis aqui na lateral para que eu possa ir trocando mesmo. Os pincéis que eu mais uso são de número 2, número 4 e o 6. Agora, com o verde folha, vamos fazer o sombreado bem de leve, como eu estou fazendo agora. Esse verde, eu achei que ele ficou perfeito por cima desse tom de marfim. Exatamente o verde que eu queria. Eu não queria o dino tão verde, mas eu não queria ele muito amarelo. Então, a mistura ficou bem linda, bem suave, de bebê mesmo. Parecendo mesmo erva doce, parece também um verde oliva mais clarinho, o verde oliva bebê. Vocês podem usar, tá? Esses tons, se você tiver, às vezes você não tem esses que eu falo aqui no vídeo, pode substituir. Sendo um verde bem clarinho, fica lindo. E com um pouquinho de sépia, eu faço... Mas esse sépia, ele está só num canto do pincel, um pincel bem menor, para destacar e dar aquela profundidade nas narinas, né? Na narina dele. E por cima, para dar aquela... o destaque. Vou fazer agora, na parte de baixo também. Aqui eu estou espalhando. Eu consigo ainda ver, mesmo que eu fiz o preenchimento com marfim, eu estou vendo o risco. Então, agora, nessa parte, eu faço esse esfumado bem de leve, bem pouquinho. E já aproveito e escureço essa parte da boca do risco, porque aí vai ir um contorno ainda. Eu já aplico e esfumo. Estava um pouquinho seco, então eu misturei um pouco mais de marfim. Nesse momento, eu estou passando o marfim para que ele umedeça novamente, né? E agora sim, eu vou com o sépia por cima. Vocês podem fazer assim também. Eu mudei aqui a posição do pincel para vocês visualizarem o que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo um contorno um pouco mais grosso. Agora eu tiro o excesso no tecido que está aqui. O tempo todo eu limpo o pincel. E agora sim, eu já espalho a tinta de uma forma que ela não fique tão separada, tão forte. Vai dar a profundidade que eu preciso, porém, não vai escurecer e nem deixar grosseira a pintura. Fiz a mesma coisa. Passei primeiro o marfim, para depois eu venho com o sépia. O sépia é uma cor excelente, porque o marrom ele sairia do tom. Eu não gostei muito com o marrom. Vocês podem fazer testes também. O preto ficaria muito escuro. Assim, para contorno, por exemplo, é uma cor excelente. Uma cor que eu indico muito vocês como artesãs, que vocês que querem pintar, tenham essa cor. Porque ela dá para fazer os olhos, detalhes de contorno, bichinhos, até mesmo rostinhos de bebês, cabelinhos e tudo mais. Dá para destacar. Vamos, então, continuar o corpo do Dino. Preenchendo, normalmente, com o marfim. O nosso querido marfim. Eu gosto muito dele, porque ele, como eu sempre falo também, ele suaviza a minha pintura. E ele é a base. Eu não preciso de ficar usando clareador ou diluente, para não ficar deslizando a pintura. Aqui eu estou fazendo a parte de baixo primeiro. Porque é como se a mão dele estivesse por cima. Eu resolvi passar, mas eu vou destacar e vocês vão ver como que eu destaco aí. Cobriu todo o risco. Mas, ainda assim, eu consigo ver. Fiz esse pedaço, né? Essa pequena parte dele. Já parei de passar o marfim, para não secar. Agora, eu já vou dar profundidade. Ao mesmo tempo, eu vou preenchendo um pouquinho com verde e folha. É o verde que eu estou usando por cima do marfim. Ainda faço as sombras ao redor de cada manchinha. Percebam que fica bem suave, bem aquela cor de bebê. E agora, assim, com o sépia e o pincel número zero. Mas não é o zero de contorno. Porque eu já aplico com esse pincel e, ao mesmo tempo, eu já esfumo. Já puxo e misturo um pouquinho. Agora, os bracinhos, limpo o pincel e espalho de novo. Vamos finalizar aqui toda essa parte, preenchendo tudo. Para a gente destacar novamente toda a sombra. Todas essas toalhas que eu faço aqui no canal, geralmente, eu coloco os desenhos em um dos cantos e deixo o espaço na frente. Porque, propositalmente, já é o espaço para colocar o nome do bebê. Então, essas toalhas, elas são vendidas. Inclusive, lá no meu Instagram, vocês podem conferir. Lá no Maravilhas de Baby. E vocês vão conferir os outros modelos que eu tenho. Eu disponibilizo tudo lá. Posto todo o meu trabalho. Lá também tem muitas dicas de pintura. Os riscos, eu disponibilizo lá. Eu deixo em destaque que tem. Então, podem visitar lá. Agora, vou esfumando, tá? Ao redor aí, com o verde folha. Tudo que está por baixo, vai ser escurecido. Porque é sombra. Nessa pintura, especificamente, eu não usei branco. O branco em si, para clarear. Porque ela já é uma pintura iluminada. Por causa do marfim. Eu estou espalhando bem. Para tirar toda aquela marquinha, toda divisória. Vai ficar bem suave. Vamos agora sombrear. Eu exagerei um pouquinho aí na tonalidade. Vocês estão vendo. Eu vou retirar esse excesso. Eu estou só aplicando só em alguns pontos. Onde eu vou realmente escurecer, tá? Onde eu vou sombrear. Com o pincel sem tinta, olha só o que eu faço. Eu retirei um pouco do excesso. E com um pouco de marfim, eu passo novamente, né? Fazendo aí, cobrindo um pouquinho do escuro e esfumando. E vai ficar ótimo. Agora eu estou espalhando onde eu apliquei aquela hora. Para que não seque. Eu quis deixar essa pintura bem delicada. Mas vocês podem colocar um pouquinho mais de tinta. Deixar um pouco mais colorido. Mais forte. Mais verde. Fiquem à vontade. Vamos agora para as manchinhas. Elas têm a base aí com marfim. Vou preencher todas. Muito simples, muito fácil. Eu vou preenchendo de uma forma que eu já vou cobrindo aí o risco. Para ficar mais bonita a pintura. Por causa do carbono. Ele fica visível. Apesar que ainda nós vamos contornar e vai cobrir totalmente. Preencher toda essa parte. Porque tudo aqui a base é a mesma. É o marfim. Eu vou só destacar ali a parte com o verde. O que vai faltar. Só finalizando. Com o siena natural. Vamos fazer só o sobreado. De cada uma. Depois eu vou voltar espalhando, tá? Aqui eu estou só aplicando. Mas eu vou voltar em cada uma. Agora eu estou lavando o pincel. Sequei bastante. E agora é só espalhar. Puxar um pouquinho para perto, para cima do marfim. Espalhe um pouco. Sem tirar aquele sombreado que eu coloquei. Esse é o verde folha. Onde faltava eu estou preenchendo. Mas é só um pouquinho mesmo. Só para dar aquele toque de verde. Bem clarinho. E com o sépia. Escureça essa parte também. Assim como eu fiz nas outras. Já aplicando, puxando. A tinta bem suave. Um pouquinho de marfim aqui. Para clarear onde eu coloquei um pouco para mais. E um pouquinho de siena natural. Porque o sépia, como ele é muito escuro. Eu exagerei um pouquinho também. Então eu voltei com as outras cores para destacar novamente. Essas pontinhas de cada manchinha. Eu renovo tudo com o marfim. Para destacar também. Vou fazer aqui. Finalizar. Essa parte. Deixando só as unhas. Onde a gente vai colocar outros tons. Preencho aí com o marfim. Pronto. Agora vamos. Com o verde. Aí eu estou passando um pouquinho de verde folha. E um pouquinho de sépia. O sépia é o mínimo. Porque é uma cor que... Dependendo, ela estraga a pintura. Se colocar muita cor. E não dá mais para tirar. Fica uma diferença muito grande. Por isso que tem que colocar um pouquinho na ponta do pincel. Sempre. Ainda assim, faltou um pouquinho de marfim. Eu volto. Coloco um pouco mais. Aproveitando que a gente está aqui com a tinta aberta. Siena natural. Eu já vou fazer essa parte da boca. Preencho com o siena natural. Faço a profundidade aí. O sombrenhamento com o sépia. Na parte de cima. Assim como eu estou fazendo. Bem pouquinho. E puxo. Esfumando, né? Misturo. Essa caneta é para eu tirar o excesso. É a caneta sem tinta. E volto. Misturando. Agora vamos para os olhos. Daqui a pouco eu finalizo a boca. Os olhos aí é o marfim. Estou fazendo uma parte do olho. Vocês vão entender daqui a pouco. Porque eu consigo visualizar o risco, tá pessoal? Às vezes não dá para vocês verem. Aqui é o único momento que eu uso branco. Eu pego um pouquinho aí. E preencho essa parte dos olhos. Agora com o azul bebê. Eu faço preenchimento toda essa outra parte. Não tem problema preencher tudo. Mesmo que eu vou ainda destacar a cor sépia. Eu não usei o preto. Eu achei que sairia do tom. Ficaria muito escuro. O sépia ficou perfeito. Eu vi que esse pincel mesmo sendo o menor. Ele ainda estava grande. Eu peguei o de contorno. E faço aí. Já o contorno também. A tinta está ótima. Bem diluída. O pincel aí está com a ponta bem fininha. Sempre eu tiro o excesso. Eu fico aqui já com o paninho. O tempo todo limpando a ponta do pincel. Porque a tinta. Ela não pode engrossar. Aí se ela engrossa. Ela tira o efeito da delicadeza. Da pintura. Aí eu faço os cílios. Vou destacando. E faço o contorno. Aproveito e faço o contorno aí das manchinhas. Agora sim. O desenho vai ficar bem destacado. Porque esse é o acabamento. Aproveito e faço o nariz. Todo esse contorno. As mães estão amando esse tema do dinossauro. É um tema muito pedido mesmo. Eu recebo muitas encomendas. Eu vendo bastante. E eu resolvi aproveitar. E postar aqui. Fazer o vídeo, na verdade. Aqui para o canal. Já que eu posto os meus trabalhos lá no Instagram. Como eu disse. E aqui eu já tiro dúvidas também das meninas que querem aprender a pintar. Quem começa aqui o passo a passo comigo. Mesmo do zero. Você vai conseguir. E esse tema, tema infantil, é maravilhoso. É um mundo maravilhoso. Na pintura. E quem faz, quem ama, sabe de que eu estou falando. E é muito bom também para as mães. Para as mulheres que desejam trabalhar em casa. E trabalhar com o que ama melhor ainda. Porque os bebês estão sempre nascendo. Sempre a gente tem aí as nossas encomendas. As mães, as avós, as tias. Todos que querem presentear. Então, eu trabalho assim. E amo. Amo tudo que envolve enxoval. E da área para beber. E eu prezo muito pela qualidade dos produtos. Tudo é hipolegênico. E eu amo mesmo. Agora, eu estou preenchendo a língua aí, né? Com rosa bebê. Pode ser com rosa chá também. Eu até peguei um pouquinho para escurecer. Agora, o contorno já faz toda a diferença. A gente vai fazer as unhas. Eu preencho aí com o branco. Nesse caso, eu também usei o branco aí. O branco. Só preenchi mesmo. E vou também dar profundidade com o cinza. Eu estou usando aí a cor cinza. Porque existem vários tons de cinza. Inclusive, me perguntaram lá no Facebook também. Qual a cor, qual o cinza que eu estava usando em um vídeo que eu ensino a pintar os dálmatas. Inclusive, vocês podem ir lá no canal. Vim aqui e procurar pelo como pintar os dálmatas. Eu ensino passo a passo. E a moça me perguntou que cinza que eu estava usando. Então, esse cinza é o mesmo. Só cinza. Mas se você tiver o cinza lunar, outros tons de cinza, também dá para fazer essa profundidade que eu estou fazendo aí. E se você não tem nenhum cinza, a dica é misture um pouco de uma proporção de branco com preto que vai dar exatamente esse tom que eu estou usando. É lógico que você pode fazer essa misturinha em um outro local, no pratinho, no azulejo, tá? Faça essa mistura com a proporção do branco sendo maior, para não ficar muito escuro. Porque o preto, ele vai deixar o cinza forte. Agora eu estou contornando. Mas esse contorno que eu estou fazendo é com o sépia e não com o preto. A cor sépia, ela fica perfeita. Então, com o pincel bem de pé. O pincel, ele tem que realmente, é a diferença, sabe meninas? Faz a diferença mesmo. Assim, o que eu estou fazendo agora é quando fica um pouquinho grosso o contorno, porque isso também acontece. Eu volto com um pouquinho de branco, faço aquele conserto ali, aquela correção, porque ainda a tinta está úmida e fica perfeito. Eu não gosto de fazer toda a pintura e depois contornar, tá? É o meu jeito. Cada artesão tem o seu jeito. Então, eu vou já contornando, tá? Na medida que eu vou fazendo a pintura, sempre da esquerda para a direita. Logicamente, para que minha mão não encoste ali na pintura e eu venha borrar, né? E até estragar a minha pintura. Então, eu gosto de ir contornando assim. E depende do desenho também. Alguns já dá para fazer depois, tá? Com o verde pinheiro e um pincel de número 2 ou 0, eu faço com ele deitado. Eu pego um pouco da tinta, igual estou fazendo. Coloco essa parte da tinta sempre para cima. E aí é como se fosse fazer uns galhos mesmo da árvore. Preenche um pouquinho. Eu quero fazer só um detalhe mesmo. Aí você pode usar a sua criatividade, tá? Pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu usei esse tom. E com o pincel de contorno, eu faço os detalhes mesmo das pontas, que eu quero que elas fiquem mais fininhas. Nós estamos quase finalizando, porque eu vou fazer o gramadinho ainda com esse mesmo verde pinheiro. Agora sim. Eu vou fazendo a graminha de baixo para cima, né? Dessa forma que eu estou fazendo, puxando. Desde já, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aqui a minha explicação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários para mim, tá? Eu respondo vocês. E se inscrevam no canal. Vão lá também no Instagram. Me sigam por lá, para vocês acompanharem todo o meu trabalho. As dicas que eu posto por lá também. Compartilhe também o vídeo com aquelas amigas que gostam de pintura, que vocês conhecem, parentes, tá? Aqui eu sigo ainda fazendo esses gramados. Eu gosto de fazer esses detalhes com o verde pinheiro, dessa forma, porque ele dá uma profundidade aí nos matinhos e fica muito lindo. Observe como é que fica bem suave. E, ao mesmo tempo, ele dá uma profundidade. Faz o chão ficar bem delicado. E gosto também, com o nosso famoso marfim, passar assim. Fica uma pintura mais porcelanizada mesmo. Aí, com o verde, eu dou uma caprichadinha ali. Eu resolvi fazer umas folhinhas. Eu tiro um pouquinho, assim, na lateral. Bem simples mesmo. São folhinhas só para completar a nossa pintura. Pode fazer a quantidade que vocês quiserem, tá? É bem a gosto isso aí. Use bem a sua criatividade. Pode usar a extensa para fazer o fundo. Fazer mais gramas. Pode colocar o nome do bebê ali, como eu vou fazer. Então, é isso, meninas. A todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.